Olá, Malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no circuito autógrafo de Estoril porque vamos cantar um bocadinho da Kia. Um troféu novo, que vai ser lançado agora em Portugal. Portanto, peço desculpa aqui a música. O que vai acontecer então é que eu tenho que equipar muito rapidamente. Dia Track Day. Tentai-me-se a construção da pista. Vamos tentar aproveitar o filho da hora da Albuquerque e gravar, pois é muito rápido. Obrigado. Para termos o boxe. Um novo troféu que vai acontecer agora em Portugal, que é supostamente ótimo para social media. Pessoas como eu. Pessoas que têm redes sociais do troféu. Muito obrigado. Então, o que acontece é que vamos ter de gravar um bocadinho aqui da hora de almoço. Muito rápido as sensações do Kia Picantes. Versão de troféu. E perceber se podia ser uma coisa exigida para se fazer no canal ou não. Vocês me dirão. Vamos despechar. Temos bom tempo em vista. Temos de ir ao máximo proveito em vista. Temos de ir ao máximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeiras sensações, o escape óbvio se come tudo, não dá como fugir aqui do escape, mas não deixa de ser um Kia, mas a partir do momento temos aqui roubares. Eu não sei, mas isto é um Kia Picanto. Lindo, pá! Pá, isto é um Kia Picanto, pedido do céu! Como é que é os travões? Trava tão bem, meu! Estamos a falar de um bocadinho que deu origem 3 cilindros com 1.000 cilindrada turbo com 100 cavalinhos. Pronto! Aqui a malta, a malta da CRM, faz aqui uma preparação em que este carro fica com sensivelmente 140 cv. das rodas inteiras, temos uma suspensão que tem os Milstein, que tem umas rolas em back, junto com os pneus Uncook, que tem um bocadinho mais de gripe, apesar de terem a mesma largura, 195, com os pneus de estrada, um bocadinho picante. E eu não sei, mas eu acho que eu via-me a fazer, eu via-me a fazer um troféu com isto, não sei porquê. Dá, é tão levozinho, um bocadinho. Dá perfeitamente para travar aqui aos 100 metros. Esta pista suja, nota-se um bocadinho. De pôr a potência do chão é difícil, está muito suja. Mas o carro é muito orgânico, nota-se perfeitamente o que é que faz a frente. Tem de se deliciar muito bem o acelerador. Tem de se deliciar bem o acelerador. Ajuda um bocadinho de tática de pôr o pé no travão à saída da esculpa. Aqui a parabólica, que está muito molhada. A ideia é fazê-la um bocadinho mais por fora, porque está muito úmida. Mas eu acho que este troféu vai ser muito bom, porque os carros são muito honestos, andam pouco, e a malta diverte-se imenso a andar com isto. Eu divino-te a gravar. Os outros vão-se divertir a andar com ele. Vou tentar sair de terceira, à 5ª, à 11ª. Chega em sobras. Eu ainda estava à quantidade há muito. Vocês veem que este, por acaso, tem aqui as duas baquias, porque é para fazer aqui algumas co-drives e hotlaps, mas depois no troféu, naturalmente, só terá este lugar. O facto de vocês irem num picanto, reparem, temos aqui ainda, eu acho que este volante de série não vai ficar, isto vai ficar aqui um volante de competição. Mas, o facto de vocês irem num carro sem isolamento, com uma roll cage, com o tablet ao lado do picanto, com uma suspensão cuidada, com os pneus com gripe correiro. Um carro que pesa 930 kg, com 140 cv às rodas dianteiras. Isto pode dar um campeonato muito engraçado, com corridas muito competitivas. Não prometo que os espelhos fiquem todos no final das corridas. Como vão ficar? A malta estica-se. Por muito que a malta tenha cuidado, assim que se aperta aqui os 4 pontos, a malta passa-se logo da cabeça, e roçamos, às vezes, aqui o Destruction Derby. Um grande obrigado à CRM Motorsport, por ter deixado a dar uma voltinha aqui no esquia. Obrigado à Kia também, por deixar a dar uma voltinha aqui no autónomo, muito rápido. Foi uma experiência um bocadinho intensa. Peço desculpa não terem a qualidade habitual e a diversidade de imagens, mas, pá, com a VIP fechada, com um tempo muito limitado, o carro está a ser desenvolvido ainda nesta altura, para fazer pequenos ensaios para, em maio, começar-se a temporada. Mas eu acho que a plataforma está muito boa, e temos aqui ótimos ingredientes para um grande campeonato. que é muito bom. Este escape é tão bom. Eu não sei se faça isto ou me alguma coisa, mas este escape é maravilhoso. Este é um carro que não tem mais do que 930 kg nesta configuração de pista, porque este carro vai fazer rampas, e para rampas tem-se outro nível de configuração. hoje nem é o dia de testes, e então a aproveitar aqui o track day, para afinar aqui um bocadinho a potência do carro. Este carro vai dar 140 cv, posso realizar aqui algumas soluções de centralina. e posso dizer, com tração dianteira, com que podemos 195, chega e sobra. Ah, que isto das vidas das corridas é tão bom, pá! e vocês não acreditam, mas isto é um picanto, e se vocês metem paquês, de 5 de 4 pontos, raw cage, num picanto, isto ganha logo outra dimensão. é um carro que tem que ter algum cuidado à saída da curva, porque tem muita potência, 140 cv parece que não, acaba por ser muita potência para este carro à saída das curvas. Isto é um carro que tem preparação muito básica, aliás, a ideia deste carro é ter pouco investimento, portanto, todo investimento está ali no motor, e na suspensão, e no escape. E basicamente temos aqui o TAB, com um picante normal, tudo estripado, e o feeling está cá. agora a minha questão é, será que, será que, valia a pena, o investimento aqui do canal, e fazer, um campeonato disto, vocês vêem o interesse? pá, deixem aí nos comentários, se tem interesse fazer uma coisa destas aqui para o canal, se vale a pena procurar, de patrocinadores, e investidores, para vos trazer uma série destas. Eu o via com muito grado. 180! Um carrinho com 140 cavalos, dá 180 aqui na Porto de Travagem. Muito bom! Como já tinha dito, isto é um troféu, que é muito focado, nas redes sociais. Portanto, a ideia deste projeto, é que as marcas, tenham visibilidade, quem apoia os pilotos e as equipas, tenham visibilidade, e portanto, o próprio esquema, de atribuição de pontos, aqui para o campeonato, tem influência, pela quantidade de likes e de votes, que vocês fazem nas corridas, para anunciar nas nossas redes sociais. Portanto, tenham pontos extras, os melhores, ou que tenham mais alcance. e isso eu acho que logo em si, já é uma consciência aqui da organização, para se conseguir que este projeto chegue a mais gente. Malta! Espero que tenham gostado deste brevíssimo contacto aqui, com o Kiago Picante, com o troféu, GTCamp, um grande abraço a todos vós, deixem aí os vossos comentários, o que vocês acham de uma possível ideia para isto. e agora, eu te peço por uma terceira, e até para a semana. Tchau! 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 Tchau!